Me fala o valor, Mário. Tô disposto a te dar o que pedir pra que se afaste da minha esposa definitivamente. Não sou eu quem você tem que tirar da jogada. Tem outro homem na vida da Natália? Pergunte a ela. Ou a pele. Precisa. Papai! Parabéns! A volta do Adriano pode jogar a nosso favor pra que a Natália acabe por essa loucura. Loucura mesmo. Como vai, Valitinha? É voltar ao passado. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Minha Fortuna é te amar. Minha Fortuna é te amar.